Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, vós admirais estas coisas? Significado para vivermos o Evangelho. No final do ano litúrgico, a nossa atenção é direcionada para a escatologia, ou seja, para o fim dos tempos. No discurso de Jesus, há a destruição do tempo de Jerusalém, o fim da vida terrena de cada pessoa e os acontecimentos finais da história da humanidade. Jesus apresenta a certeza de que tudo passa e que no final, o que permanece é o próprio Cristo e o reino de amor, justiça, misericórdia e paz. Há um tempo para cada pessoa desenvolver a sua missão de corresponsabilidade na construção desse reino, perseverando na prática do bem, colocando os dons a serviço dos irmãos e irmãs. Nesta caminhada, é necessário ter atenção e fidelidade para não se distrair e acabar alheio às realidades eternas, aquelas que não passam. Ao falar sobre o fim do mundo, Jesus quer salientar a importância das pessoas dedicarem-se ao que é impossível de ser destruído, o amor a Deus, a fé, a caridade, pois eles permanecerão mesmo quando não sobrar pedra sobre pedra. Iluminados pela palavra e fortalecidos pelo Espírito Santo, é necessário perceber os sinais do nosso tempo e fazer um discernimento constante entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o profundo e o superficial, evitando afastar-se do seguimento de Jesus. Ele é o fundamento e o sentido da pessoa e do mundo. Ele nos chama para vivermos a plenitude do amor, unidos a Ele.